Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. São 20 horas e 57 minutos do dia 30 de março. Começa agora o nosso programa Bora Baía. Que maravilha. Sábado à noite. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Então, vem pra cá, vem pra cá. Nós somos mais de 31 mil inscritos e desde já nós pedimos o seu like pra fortalecer o nosso programa ao vivo. Se não está inscrito ainda, se você não está inscrito, faz o seguinte, se inscreve aí no canal. Mais da metade da galera que nos acompanha ainda não se inscreveu. Então, dessa moral pra gente, quem sabe nós podemos chegar na semana que vem a 32 mil inscritos. Marca muito boa assim pra o nosso canal, o Edel, meus amigos. O chat está à sua disposição, a gente vai debater, vai trocar ideias, vou ler você com certeza e quem sabe você pode virar nossa pauta. Nós vamos falar sobre o Bavia, a qualidade técnica do Esquadrão de Aço, nós vamos falar sobre Everaldo, será que Everaldo vai para o jogo? A gente vai dar essa notícia aqui pra vocês. Rogério Senne também, tem que fazer algo diferente, hein, Senne? Já fizemos dois jogos contra o Vitória, vamos pra o terceiro, temos o quarto e o quinto jogo ainda. Nesse mês de abril, nós teremos dois jogos, inclusive final, último jogo do Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro. Rezende também, a gente vai debater esse meio de campo do Bahia e a provável escalação do Esquadrão de Aço, que finalizou hoje o treinamento para o clássico Bavina. Vamos falar da arbitragem também, tem polêmicas e pressão em cima da Federação Baiana de Futebol, que escalou a arbitragem que justamente prejudicou o Bahia em alguns jogos. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, vamos começar agora? Cita ali o dedo no like, deixa eu trazer pra vocês uma informação, é do Everaldo, não é verdade? Se Everaldo vai pro jogo, se o Everaldo treinou, se não treinou. A informação tá aí na tela pra você, é sobre o centroavante do Esporte Clube Bahia, que na realidade não vem jogando tanto como centroavante assim, né? Eu venho falando, cobrar o Everaldo como centroavante, a gente vai acabar sendo até injusto com o jogador. Ele tá fazendo outras funções. Centroavante mesmo, quem joga na posição como centroavante é o Oscar Stupian e o Tassiano. O Tassiano inclusive faz mais o posicionamento do centroavante do que o próprio Everaldo. Mas tá aí na tela pra você, a gente vai fazer a leitura aqui. Portal Tricolor Net, um forte abraço pra o Portal Tricolor Net na sua conta do Twitter. A informação é a seguinte, o atacante Everaldo participou da última atividade da equipe antes do Bavi. O jogador de 32 anos sofreu uma lesão no adutor da coxa e ficou de fora da partida do último domingo, dia 24, contra a equipe do Maranhão. Por conta dessa lesão, mas deve ser relacionado para amanhã, já que ele participou da última atividade do Esporte Clube Bahia. Sinceramente, meu amigo de fé, meu irmão camarada, é uma dúvida, né? É uma dúvida. Mesmo ele tendo feito o treinamento, talvez o Rogério Senna não queira forçar tanto assim, já que tem um outro clássico ainda, né? Ainda tem o Bavi na Arena Fontenova e o Bahia tem jogadores da mesma, do mesmo nível do Everaldo na posição, né? E se eu falo, o Biel pode jogar, o Tassiano já é o nosso centroavante, tem o Oscar Stupian. Então, se ele não estiver 100%, eu acredito que o Rogério Senna vai preservar o atleta para o último jogo Bavi, beleza? Forte abraço ao nosso querido Tassísio Vila Flor. Alô, Tassísio, meu brother. Gente boa da melhor qualidade, nos acompanhando aqui. Obrigado, meu querido Tassísio. Pra gente finalizar a questão do Everaldo, é como eu venho dizendo, né? Se a gente começar a entender o Everaldo como um centroavante, ele vai receber muitas críticas, isso é verdade. Aí, críticas a toneladas. No entanto, meus amigos, pegar os jogos do Bahia com o Everaldo jogando, o Tassiano é muito mais na posição de centroavante do que o Everaldo. O Everaldo tá ali do lado direito, no corredor do lado direito, ora, volta e meia, ele troca de posição com o Tassiano, mas isso acontece quando o Tassiano tá com o Biel, isso acontece quando tá com o Tassiano e Cauli, sabe? Então, o posicionamento, de fato, do Everaldo não é um centroavante clássico, né? O centroavante é o Tassiano ou o Oscar Stupian. Os outros jogadores estão circulando, flutuando por ali. Everaldo, Ratão um pouco mais aberto, Ademir na linha, o Biel do lado esquerdo, no corredor. Então, meus amigos, o Everaldo está como centroavante, camisa 9, mas a função, a função dele é um pouco diferente da do ano passado. Então, é bom analisar o Everaldo neste posicionamento, onde ele está jogando, porque aí se ficar cobrando o Everaldo como centroavante, eu acho que ele nunca terá elogios, só terá críticas, mas ele não vem fazendo essa função. Quem tá jogando centroavante no Bahia é o Tassiano, é o Oscar Stupian, beleza? Vejo dessa forma. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Ismael Barbosa. Está aqui com a gente, nosso querido Tassísio Vila Flor, deixa eu ampliar aqui, para entrar na tela cheia, para comentar um pouquinho sobre o que o nosso querido Tassísio diz, e diz com propriedade, inclusive, e concordo plenamente com o nosso querido Tassísio. O Bahia mesmo não tendo um centroavante tão fixo, um centroavante que a gente conhece de um posicionamento mais centralizado entre os zagueiros, centroavante alto, centroavante cabeceador, finalizador, Oscar Stupian, é. Mas os gols do Bahia estão pulverizados. Um dos melhores ataques do campeonato baiano, não, o melhor ataque do campeonato baiano e um dos melhores ataques do Brasil não tem aquele goleador disparado. O Bahia tem pulverizado os seus gols. Oscar Stupian, Tassiano, o Cauli já fez o gol dele, o Everton Ribeiro já fez o gol dele, o Jean Lucas está fazendo gol como nunca fez na carreira. Então, pulverizou-se. E isso é um trabalho bem sucedido do Rogério Senne, já que ele não quer, ou não gosta, ou não tem um centroavante de confiança para jogar ali centralizado, e eu acho que é isso. Ele gosta de centroavante. A questão é, eu não tenho aquele centroavante que eu gostaria. Então, o centroavante do São Paulo, por exemplo, Caleri, se estivesse no elenco do Bahia, ia jogar com certeza. Se o Gabigol estivesse no Bahia, ia jogar com certeza. O Pedro, se estivesse, ia jogar com certeza. O Diego Costa, do Grêmio, centroavante, se estivesse no Bahia, ia jogar com certeza. Então, a questão é, o Rogério Senne não vê ainda no Bahia um centroavante capaz de ser titular absoluto do Esquadrão de Aço. E com isso, ele encontra alternativas, buscando colocar mais jogadores ali, fazendo constantemente a movimentação. Ora, o Tassiano aparece ali, ora o próprio Everaldo, ora o Oscar Estupián. Quem joga por ali, com exceção do Estupián, com exceção do Estupián. O Oscar Estupián joga mais centralizado e ele gosta de jogar com dois pontas abertas, jogando a bola dentro da área para ele cabecear. Mas tirando o Estupián, os demais todos se movimentam. E é por isso que o Bahia tem feito vários gols, mas não centralizado em um atacante. Vários estão fazendo gols. O fato do Rogério Senne ter um ataque positivo, um dos melhores ataques do Brasil, isso é um ponto positivo do Rogério Senne. É evidente que o Campeonato Baiano e alguns jogos da Copa do Nordeste não são a métrica para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é bom fazer gols. É bom estar testando. O boxeador não vai para o ringue sem antes treinar com os sparrings dele, não é verdade? Ninguém vai para um jogo a vera sem antes treinar. Então, a gente tem que imaginar que o Campeonato Baiano, por mais que seja frágil, Copa do Nordeste, com jogos frágeis também, com exceção dos clássicos, contra o Sport, por exemplo, contra o próprio Vitória, não foi suficiente para testar o Bahia para uma Série A. Mas é um bom treinamento. É um bom início para que o Bahia possa chegar, um bom início de pré-temporada, para o Bahia chegar lá em abril e fazer a diferença. E mostrar que, de fato, estas movimentações que o Bahia está fazendo no ataque, mesmo sem o centroavante centralizado, possa incomodar muita gente. Então, da mesma forma que o meu Vitória Císio percebe que alguns jogos que o CNI não escala centroavante, o ataque do Bahia rendeu bem, eu também observo isso. Agora, teve um jogo contra o GQE, o GQE, que o Oscar Stupian, jogando como centroavante centralizado, por mais que o GQE seja uma equipe frágil, o Oscar Stupian mostrou qualidade para jogar ali, sobretudo na bola aérea. Ele ainda precisa estar mais preparado fisicamente, eu acredito que já está chegando nesse momento, mas o Bahia tem, sim, um centroavante cabeceador, que é o Oscar Stupian. Se ele quiser jogar mais centralizado, ele pode fazer isso. Agora, lembrando, para que ele bote o Oscar Stupian em jogo, ele tem que jogar com dois pontas abertos, cruzando, batendo rasteiro ou jogando a bola alta, tramando pelas pontas para a bola chegar lá no centroavante. Então, dessa forma, o Oscar Stupian pode render um pouquinho mais, só que o jogo tradicional que o CNI vem colocando é muita troca de passes, troca de passes com velocidade, jogo por dentro. Isso aí, o Oscar Stupian ainda precisa se adaptar. Muito obrigado, meu querido Taciso Vila Flor, meu querido Elton Luiz, grande abraço! Meu brother Elton, um baví de esquema esquenta para o brasileiro, vejo o Bahia com expectativa nesse campeonato, mas falta um centroavante e o Bahia precisa, precisa. Agora, um centroavante titular, né? Porque, se não, o Rogério Senna vai manter esse esquema, de fato, praticamente sem um centroavante, ou utilizando o centroavante em uma função diferente, que é o caso do Everaldo, né? Agora, o que o meu querido Elton traz, quando fala assim, ó, um baví de esquenta para o brasileiro, eu achei, sinceramente, meus amigos, eu coloquei até na pauta aqui, obrigado, meu querido Elton, eu, sinceramente, achei que essa sequência de baví foi importante para o Bahia. Importante. Porque nós não temos tantos times para, justamente, impor algumas dificuldades ao Bahia. Nós não temos. O esporte, por exemplo, o Bahia ganhou de 2x1, mas o que o Bahia amassou o esporte está de brincadeira na Fonte Nova. Quem trouxe mais dificuldade para o Bahia foi, de fato, o Vitória. Trouxe mais dificuldade para o esquadrão. No jogo do Barradão, que o Bahia perdeu, e no jogo da Fonte Nova, que o Bahia venceu. O Vitória jogou melhor no Barradão, o Bahia jogou melhor na Fonte Nova. Então, impôs-se ali uma dificuldade. Então, se você tem a oportunidade de jogar mais vezes com o time que te colocou em uma situação mais difícil, ótimo, ótimo. Até porque o Vitória é também uma equipe da Série A. Eu sei que o torcedor muitas vezes não gosta quando a gente diz que o Vitória é uma equipe bem armada. A gente tem que deixar a rivalidade de lado e trazer as opiniões mais racionais. Uma coisa é torcer, outra coisa é fazer a análise. Então, meus amigos, sinceramente, o equilíbrio que está acontecendo entre Bahia e Vitória nesses dois jogos explica-se não pela qualidade técnica. Porque, sinceramente, é incomparável. Você pode ter um jogador ou outro no Vitória. Mateuzinho, por exemplo, jogador interessante. Mas o Osvaldo, por exemplo, o Bahia tem. Então, meus amigos, o que está acontecendo para uma equipe de uma qualidade técnica bem superior que a do Bahia e o Vitória consegue criar dificuldades para o Esquadrão de Aço? Detalhe importante é justamente a obediência tática do Vitória, sobretudo quando joga contra o Bahia. O Léo Condé consegue pilhar a equipe e não é nem necessário o Léo Condé. O Vitória, historicamente, contra o Bahia, sempre impôs dificuldades. O Vitória é capaz de perder para uma equipe muito frágil, mas na outra semana, mesmo com o tempo para treinar e tudo, é uma outra história. Contra o Bahia é uma outra história. E o Bahia precisa retomar essa grandiosidade que tem para justamente abafar o Vitória. Era na época do Paulo Carneiro, o Vitória ficou, sabe, quando encontra contra o Bahia, é final de Copa do Mundo. Já o Bahia não tem esse mesmo entendimento. Vitória, quando joga contra o Bahia, é final de Copa do Mundo. Isso faz a diferença também. Além da qualidade tática, porque está bem armado, também existe a questão de você entender que este jogo é o jogo da sua vida. Isso faz a diferença. Isso dá um impulso ao atleta. Ele joga como nunca mais, como ele nunca jogou na vida. Ele corre como ele nunca correu na vida. Isso faz muita diferença. Saber que aquilo dali é um fator preponderante para a carreira dele, para o futebol do Vitória, o Bahia precisa entrar também nesse nível. Mas, meus amigos, tática, força de vontade, e se você olhar bem os jogadores do Vitória, eles também são bem fortes fisicamente. O Vitória foi para o mercado buscar jogadores fortes fisicamente, sobretudo na Meúca. Então, organizado, taticamente, forte fisicamente, e com muita força de vontade, por mais que você tenha muita qualidade técnica, as coisas podem se equilibrar. E é esse cuidado que o Bahia tem que ter. Vontade, acredito que não vai faltar. Até por conta da resenha, né? O Vitória venceu, resenhou com o Bahia. O Bahia venceu, resenhou com o Vitória. Até milho nasceu no gramado da Arena Fonte Nova. De tanto jogar milho no gramado, os jogadores do Bahia. Então, não vai faltar força de vontade para justamente a resenha persistir ainda do lado do esquadrão. qualidade técnica. Agora, Rogério Senne, e eu coloquei até aqui também, essa observação, precisa encontrar algo novo. Rogério, precisa encontrar algo novo. Até porque os jogos foram equilibrados. Os dois. E aí, quando você vai para o terceiro, o quarto e o quinto jogo, que já estão confirmados, meus amigos, e o sexto também, teremos seis bavins. Mas, o quarto e o quinto vai ser agora, no mês de abril. Meu amigo, sinceramente, diz aí para mim, não tem que trazer algo diferente? Se os dois jogos foram equilibrados, para eu tornar esse jogo mais desequilibrado e bom para mim, vou ter que trazer algo novo. O Léo Condé e a equipe do Vitória, para mim, já chegou no limite. Eles estão no limite. O Bahia ainda tem muita lenha para queimar. o Bahia, por exemplo, ainda tem o Biel, que pode entrar, surpreender. O Ademir, que pode entrar e surpreender. A formação tática é diferente do Bahia, com o Rezende, por exemplo, no meio de campo. O Bahia tem opções para tentar trazer algo novo. O Bahia pode jogar aberto pelas pontas. O Bahia não fez isso ainda contra o Vitória, sempre jogando por dentro. Os jogadores do Bahia ainda tem muita coisa para apresentar. Por exemplo, o Cauli pode jogar muito mais do que está jogando. A gente sabe disso. Então, meus amigos, o Bahia tem algo a mostrar e precisa. E o Rogério Senne precisa trazer algo novo para surpreender o Léo Condé, que armou o Vitória em dois jogos do mesmo jeitinho e conseguiu impor dificuldades ao Bahia. Está na hora do Rogério Senne agora. Encontrou uma maneira de furar esse bloqueio que o Vitória vem fazendo, bem sucedido. Inclusive, não foi somente contra o Bahia. O Vitória também se fechou muito bem contra o Fortaleza. Conseguiu vencer. Um pênalti meio maluco, mas faz parte do futebol. Está dentro da regra do jogo. Então, meus amigos, eles estão bem armados defensivamente. Agora, há maneiras claras de você furar bloqueios. Primeiro, se nós temos maior qualidade técnica, eu acredito que o Cauli com uma jogada, que o Everton Ribeiro em uma jogada, que o Kai Alexandre em uma jogada, que o Jean Lucas que está muito bem em uma jogada, que o Tassiane, olha quantos jogadores eu estou mencionando. Olha quantos jogadores. O Juba se jogar, tem uma assistência. O escanteio do Bahia, a bola aérea do Bahia é muito forte também, com o Cuesta, com o Canu. Olha só quantos jogadores. Eu disse aqui, meu amigão, quase o elenco todo que pode, contra uma vitória, na qualidade individual, técnica que tem, furar o bloqueio. Na qualidade tática, aí é que está o negócio. Primeiro, em equipes que estão bem postadas, equipes que estão bem fechadas, você tem que trocar passes com rapidez para essa equipe ficar balançando. Balança para cá, balança para lá e o movimento do Bahia vai até encontrar o espaço. Eu gravei um vídeo falando sobre uma comparação que eu fiz com a seleção espanhola, o tic-tac espanhol. A gente viu jogando contra a seleção brasileira. Eles têm a posse de bola e se movimentam o tempo todo até encontrar o espaço. Meus amigos, o Bahia tem que fazer justamente isso para defesas fechadas. Balançar de um lado, balançar do outro, encontrando os espaços, tenta para cá, volta, retorna. Importante balançar a equipe do Vitória até ela vai para cá, vai para lá e você encontra espaços entre as linhas, encontra um chute, encontra uma jogada rasteira, um cruzamento assertivo, uma cabeçada assertiva, uma finalização. Então vai ser fundamental o Bahia ter a bola e fazer o seu jogo. Isso que eu estou falando, o Bahia já faz. circula a bola, circula a bola o tempo todo. Inclusive eu encontrei um colega meu que é torcedor do Bahia aqui em Guaí. Ele falou, o Bahia troca muitos passes e a equipe do Vitória quando tem a bola quer sair em velocidade. Eu me lembro do Guto Ferreira quando eu treinava o Bahia, quando o Bahia pegava a bola saia em velocidade, sabe? Trocava, errava também e tudo. Eu prefiro esse jogo que o Bahia faz de troca de passes, né? Um Everton Ribeiro encaixa, um drible, um passe, e o Cauli também. Uma hora as coisas se encaixam. O Bahia precisa agora ter agilidade nesse processo. No jogo contra o Maranhão, que foi até bom, porque o Maranhão se fechou muito bem. Wendel Maranhão é uma equipe horrorosa. Beleza, o Maranhão tomou a zero do Bahia, o Bahia venceu apertado. O Maranhão jogou lá no Maranhão, no estado do Maranhão, contra o Fortaleza, na última rodada. Meteu 3x2 no Fortaleza, estava perdendo em 2x0. É uma equipe frágil? É. Mas serve como um parâmetro na marcação, porque eles seguraram o Bahia e a gente percebeu um detalhe importante. Primeiro ponto, a lentidão na troca de passes. O Bahia parece que entrou com o meio de mão puxado. Esse jogo que eu estou falando contra o Maranhão foi o jogo que a Bamor, por exemplo, esteve presente, mas não incentivou. Ficou quietinha, muda e calada. Então, o Bahia estava também ali, com o freio de mão travado, trocando passes. teve 70% de posse de bola no primeiro tempo e também no segundo, mas ficava circulando. Ali tem um detalhe que o Rogério Senne corrigiu no segundo tempo. E eu vinha falando isso nos comentários junto com o meu querido Neto narrando. quando você precisa trocar passes em velocidade no meio de campo você tem que ter dois caras. No caso, o Caio Alexandre e o Jean Lucas. Praticamente em paralelo. Você tem o Cauli do lado esquerdo ou o Biel, outro jogador. Você tem o Everton Ribeiro. Você faz um quadrado. No caso do Bahia era o Jean Lucas. Então, você tinha o Jean Lucas jogando muito do lado esquerdo e ele não ele atrapalhava a passagem do lateral que era o Luciano Juba. Isso foi importante e o Rogério Senne mostrou isso depois. Então, o Jean Lucas ficou do lado esquerdo e bloqueou a passada do lateral e travou o Luciano Juba praticamente. O Bahia ficou sem opção de jogar pela lateral esquerda e quando dava o passe para o Juba o Juba estava atrás porque o Jean estava ali ocupando espaço. E no pêndulo único só ficou o Caio Alexandre. Então, toda vez que o Bahia ia fazer inversão de bola e um detalhe o Bahia não tem aquele cara que inverte a jogada em um passe longo não um balão um passe reto longo como o Alex Cabeção fazia o D'Alessandro fazia muito isso quem é da época do Zico o Zico fazia muito isso Bobô fazia muito bem isso o Zé Carlos fazia muito bem isso trazendo para o Bahia o Robert que jogou no Bahia fazia muito bem isso, né? Então, alguns jogadores nós vimos que com um passe longo eles fazem inversão o Bahia não tem esse jogador aqui para inverter a jogada no lado do campo para fazer isso troca de passes rápido só que o Caio Alexandre estava sozinho ali então ele pegava a bola a bola chegava no Caio o Caio demorava tocava para o lado esquerdo a bola voltava para ele de novo importantíssimo você ter os dois em paralelo Jean Lucas e Caio Alexandre porque a bola vem mais rápido e o Caio é melhor para ele porque ele não tem um passe longo na lateral o passe do Caio Alexandre é vertical ele acerta muito na vertical mas quando vem para a lateral para você bater de três dedos para a bola chegar no pé do jogador não é a característica dele ele é peito de pé ou então chapa do pé então meu amigão ele precisa de um cara próximo dele no passe curto para ele acelerar o jogo quando fez isso no segundo tempo melhorou bastante as imagens da TV mostram claramente o Rogério Senna ele chamou os dois Caio Alexandre e Jean Lucas e olha que o Jean Lucas estava fazendo uma grande partida e melhorou demais no segundo tempo a assistência para a bola chegar no Ademir para o Ademir fazer o cruzamento e sair o gol foi dele então e eles estavam em paralelo Jean Lucas e Caio Alexandre facilitando esta movimentação rápida o Bahia vai precisar fazer isso se o Bahia jogar com Jean Lucas muito aberto do lado esquerdo ele vai atrapalhar a passada do lateral e o lateral precisa passar isso aí é o beabá do futebol sem a bola ele vai fazer a passada ele está no ataque ele vai passar e aí você tira do Luciano Juba o que ele tem de melhor a assistência então o Bahia vai precisar corrigir isso contra o Vitória deixar o Jean Lucas jogando o lado esquerdo mas um pouquinho mais próximo do Caio Alexandre não disparar até porque o Jean Lucas também tem um perfil interessante que é o chute de longa distância então muitas vezes de frente para o gol ficar melhor para ele esse ajuste de posicionamento vai ser necessário para o Bahia acelerar essa inversão de jogada e muitas vezes o Caio e o Jean o Vitória vai balançar vai para o lado esquerdo o Jean dá um passe por dentro entendeu então é por isso que é bom balançar a zaga porque muitas vezes eles ficam telegrafando vai para cá vai para lá telegrafando quando vem para cá você passa por dentro já era contra pé dos caras então vai ser importante o Bahia fazer isso mas para isso tem que ter a bola o Vitória vai ter a bola a tendência sinceramente que eu acho até pelo perfil dos dois times é o Bahia ter 60% o Vitória ter 40% da posse de bola né não sei se vai chegar a 50-50 se chegar a 50-50 eu vou ficar com receio porque vai sair da característica do esquadrão de aço e o 50-50 de posse de bola com o Bahia com a qualidade que tem assusta assusta então eu estou acreditando que 60% para o Bahia 40% para o Vitória considerando que o Vitória joga no barradão e o estádio deles vão fazer a diferença vai estar lotado a torcida vai estar agitando lá também impulsiona os caras mas o Bahia vai precisar da bola e o Bahia vai precisar da movimentação e da troca de passes assertiva e com agilidade a bola chegando no Tassiano a bola chegando no Cauli de frente para o gol para ele poder se movimentar vai ser interessante a bola chegando do lado esquerdo do lado direito para um cruzamento também interessante porque eu acho que o Vitória tem uma deficiência na marcação quando a bola chega dentro da zaga ali tanto aérea como rasteira o Vitória tem dificuldades sobretudo no rebote o rebote é do Bahia nos outros jogos foi assim o Bahia tendo o rebote meu amigo o Vitória está desarrumado para isso exemplo jogado do lado direito a bola vem chegou no Arias o Arias vai driblar vai dar o cruzamento o Vitória rebate quando o rebate e o Bahia recupera ele está meio desorganizado o gol do Canu foi muito assim e a gente vinha falando joga a bola na área ou rasteira ou aérea porque o rebote está vindo para a gente e quando você pega esse rebote o time está meio desorganizado do Vitória é uma das grandes oportunidades que o Bahia tem para mim para vencer o jogo de amanhã beleza deixa eu mandar um abraço para a rapaziada que está com a gente já falei muito não foi falei para caralho deixa eu mandar um abraço para o Jean Pereira aqui obrigado Jean um abraço meu querido amanhã o jogo vai ser difícil verdade meu querido Alfredo de São Paulo valeu Alfredão Cleber Santos Gil alô Gil meu brother Gilson Garcia também com a gente obrigado Gilson uma fonte de preocupação é o fato de vitória com o time inferior criou dificuldades ao Bahia verdade verdade meu querido Elton jogando duro Carlos Eduardo ou polêmico espero que o Rogério não invente amanhã inclusive o pior jogo do Rogério foi esse Bavino Barradão em termos de trabalho de comissão técnica para mim foi o pior mas eu gosto do Rogério Senna deixar bem claro gosto do Rogério Senna acho que o Bahia tem um cara trabalhador inteligente estudioso do futebol é um dos melhores técnicos que estão em atividade no Brasil assim como o jogador precisa de tempo ele também precisa o futebol de resultado imediato é mas o Bahia com o grupo City vem no caminho certo contratações investimentos vão acontecer não somente jogadores estrutura também grandes profissionais estão indo para o Bahia então com o Rogério Senna aí as coisas vão caminhar nós temos um bom técnico para a nossa caminhada beleza Bruno Alain Wendel que acho desse time Marcos Felipe Arias Canu Coesta Rezende Juba Gianluca Caio Cauli Everton Ribeiro e Tassiano gostei do seu time viu Bruno inclusive é o meu acho eu acho que é muito parecido com o meu muito parecido três zagueiros né meu querido Bruno Alain daqui a pouco a gente vai jogar o provável escalação beleza meu querido Bruno eu estou aqui no início da galera deixa eu mandar um abraço para Gilson Gilson Garcia meu querido Jorge Moreira obrigado Jojão meu querido Taciso aqui com a gente obrigado meu querido na minha opinião os dois rivais já se testaram amanhã será um jogo bastante mental quem tiver mais equilíbrio pode decidir na partida obrigado meu querido Taciso Villaflor quem estava com a gente aqui o Rafael Félix obrigado Rafa meu querido Elton Luiz jogando duro e arrebentando obrigado meu querido Elton que está aqui com a gente também o Bem 10 negativo Wendel tem uma música especial caso o Bé consiga ser campeão baiano obrigado meu querido o Bem 10 negativo pastor Gilberto com a gente obrigado pastor a rapaziada toda aqui com a gente muito obrigado mesmo de coração pela audiência de todos vocês aqui com a gente tá bom ó seguinte prova da escalação do Bahia eu vou colocar aqui na tela trazendo pra vocês aqui o que eu gosto né que é analisando aqui com a figurinha da galera né a figura da galera eu vou colocando na tela vai chegar aí daqui a pouquinho na tela como eu gosto de falar e aí meu amigão vamos junto nessa né estaremos juntos aqui pronto tá aí na tela daquele jeito daquele jeitão goleiros do Bahia titular né Marcos Felipe né ah Wendel o quem vinha jogando no baiano era o Adriel mas ó Adriel obrigado cara um abraço pra você Marcos Felipe final vale taça contra o nosso maior rival tem que colocar o que há de melhor e o Marcos Felipe é o melhor goleiro que está no elenco do Bahia então bota o Marcos Felipe pra jogar lateral na lateral direita Arias Arias seleção colombiana ó o Arias ele foi servir a seleção colombiana e ele fez um jogo né o primeiro ele não jogou o segundo ele jogou 45 minutos jogou bem deu assistência inclusive pro gol isso eu posso dizer pra você o seguinte meu amigão teremos mais ausências do Arias ele estará se vindo a seleção colombiana e um detalhe este ano é ano de Copa América e é bem capaz do Arias estar na convocação da seleção colombiana para a Copa América nos Estados Unidos então nós teremos menos participação do Arias ao menos até a Copa América aí beleza mas na minha opinião é o titular do Bahia na lateral direita na lateral esquerda é um Deus nos acuda porque nós temos que ir para justamente o meio de campo para improvisar um lateral mas vamos para a zaga daqui a pouco a gente vai para a lateral esquerda Canu Vitor Cuesta é o que o Rogério veio usando na equipe principal dele meus amigos Vitor Cuesta bom zagueiro né bom zagueiro tem uma antecipação a visão de jogo antecipando-se ele é um jogador interessante o Bahia contratou bem o Vitor Cuesta Canu criticado por parte da torcida mas o Canu tem um jogo interessante o Canu tem uma construção de jogo interessante o Vitor Cuesta também o passe por dentro sabe meio de campo muito marcado o Vitória no segundo jogo por exemplo marcou individualmente alguns jogadores do Bahia no meio de campo e aí as jogadas tinham que ser construídas iniciadas a construção com os nossos zagueiros e aí que o Canu fez uma boa partida né ainda fez um gol e tudo mais os nossos dois zagueiros são esses daí muito fortes na bola aérea ofensiva mas precisando melhorar muito na bola aérea defensiva não somente o Canu como o Vitor Cuesta todo mundo Gabriel Xavier Canu Cuesta o David Duarte o menino Marcos Victor que jogou pouco a questão da bola aérea defensiva do Bahia não está nos jogadores é na estrutura porque todos que entram apresentam a mesma situação vamos aqui já botei né lá ele Canu Vitor Cuesta lateral esquerdo Rezende ou Luciano Juba um dos dois um dos dois estará na lateral esquerda na minha opinião é o Juba vou dizer para você por que tem mais qualidade na fase ofensiva e se a intenção do Bahia é controlar o jogo e ter a posse de bola o Juba tem que ir para o jogo porque do lado esquerdo pode acontecer alguma coisa o Rezende defensivamente trabalha melhor do que o Juba mas se eu vou ter mais a posse de bola eu tenho que ter mais jogadores de qualidade para lidar com ela senão vou perder o Juba tem a assistência como seu principal perfil gosta do chute também de longa distância e de média distância meus amigos eu estou falando de um jogador que é muito interessante e que ainda tem muito a oferecer ao Bahia ele precisa de mais de tempo né até porque ele está sendo improvisado demais no entanto posso dizer para você uma coisa Wendel o Bahia precisa de um meio campista para jogar talvez contratar um lateral esquerdo você ganha um meio campista se o Bahia tiver um lateral esquerdo de ofício o Juba vem para dentro se o Bahia tiver um lateral esquerdo de ofício o Rezende vem para a volância então esta improvisação tira um pouco do Rogério Senne de alternativas no meio de campo esse jogo improvisado na lateral esquerda o Iago Borducci só vem no dia primeiro de julho o Bahia tem que aproveitar essa janela nacional no mês de abril para trazer um lateral esquerdo eu acho que aí é uma prioridade muito forte contratando um lateral esquerdo o Bahia vai deixar de improvisar e vai ganhar um jogador no meio de campo que o Bahia precisa o Bahia precisa mais no volante mais um meio atacante esses caras estão no elenco sendo improvisados eu colocaria o Juba pela qualidade técnica agora você tiraria o Rezende Wendel? não aí que vem a chave do meu time aí que vem a chave do meu time meu irmão o Rezende para mim ia jogar como volante no meu time jogava como volante eu já montei a linha de 4 não já? Arias Canu Cuesta Juba meu meio de campo o meio de campo do Papá eu vou montar um 4-4-2 tá bom? um 4-4-2 meio de campo do Painho Rezende Caio Alexandre Jean Lucas e Everton Ribeiro vou proteger minha meúca Rezende com Caio Alexandre Jean Lucas Everton Ribeiro Wendel você é louco e Cauli não vai para o jogo não? vai lembra do 4-4-2 Cauli e Tassiano meu time seria esse se eu estou cobrando do Rogério Senne fazer algo novo eu ia com essa turma ter muita qualidade técnica essa rapaziada eu iria ter no meu meio de campo onde o Vitória tem mais força eu iria ter ao menos igualdade numérica plantando o Rezende e o Caio Alexandre jogando em paralelo como se fossem dois volantes de fato soltava um pouquinho o Jean Lucas mas sempre está ligando na recomposição que o Jean Lucas é um volante está jogando como meio atacante funcionando sim mas ele pode jogar também no meio de campo congestionar essa meúca Everton Ribeiro do lado direito Cauli e Tassiano se movimentando bastante para jogar também eu sinceramente eu iria com essa força aí no meio de campo do Bahia no segundo tempo é uma outra história no segundo tempo é uma outra história mas eu iria sinceramente aproveitando o ensejo que o Everaldo não está não está bem fisicamente eu iria fazer este tipo de trabalho e aí no segundo tempo a depender do resultado soltar um pouquinho mais a equipe né o controle da bola desgasta a equipe do Vitória então você pode colocar o Ademir para impor velocidade você muda totalmente o jogo você desencaixa a equipe do Vitória que talha o jogo e depois vai ter que mudar um pouquinho mais a sua estrutura tática para pegar um Ademir que está na linha para pegar um Biel que está do outro lado driblador joga em velocidade também então meus amigos pegar um Iago Felipe que na marcação vendo já fresco no segundo tempo sabe então o Bahia tem alternativas para poder fazer o segundo tempo para desencaixar o Vitória eu iria com esse time aí sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim um grande amor não se acaba assim ó meu time seria esse meu time seria esse aí está sendo essa entravante o Ender está sendo essa entravante com o Rezende e o Caio Alexandre e o Jean Lucas no meio de campo eu posso soltar um pouquinho mais o Juba para jogar ali com o Cauli eu posso soltar um pouquinho mais o Arias então eu iria testar esse time inclusive eu estava lendo e quando eu li eu falei porra pensou igualzinho eu estava pensando assim também foi irmão do meu querido Rodrigo Barata eu vou pegar aqui porque vou dar os créditos para o meu brother também né ele pensou igualzinho ao que eu estava pensando na hora que eu falei caralho Rafael pensou igual a mim meu querido Rafael Barata jogando duro e arrebentando é irmão do Bara beleza eu vou colocar aqui na tela que eu vou aproveitar justamente o trabalho que ele fez aqui né forte abraço nosso querido Rafael Barata é irmão do Bara deixa eu colocar aqui na tela está aí na tela para você meu amigo de fé meu irmão camarada está aí a formação tática Marcos Felipe Cuesta Canu Rezende Juba Arias Jean Lucas Caio Alexandre Cauli Tassiano Everton Ribeiro aqui ele montou um 4 um 433 praticamente né ou aqui ó um 2 um 4 3 sabe é uma formação tática vamos interpretar um 433 eu coloco ali um 442 eu puxava o Everton Ribeiro um pouquinho mais para trás beleza mas dando liberdade para ele se movimentar sobretudo aqui esse lado direito do Bahia é muito forte com o Caio Alexandre com o Arias com o Everton Ribeiro eles trocam passe sabe se entendem bastante é um lado muito forte e com o Juba Jean Lucas eu acho que eu ia dar um eu ia dar força física e qualidade técnica aqui também do lado esquerdo Cauli caindo para cá também então aonde a bola ir nós teremos qualidade então meus amigos e tudo protegido pelo cão de guarda aqui com o Rezende fazendo justamente o para-brisa né de um lado para o outro fazendo com que os jogadores sobretudo os laterais possam avançar um pouquinho mais ocupando essa ponta trazendo vitória largando um pouquinho mais o vitória eu acho sinceramente que esta formação aqui que o nosso querido Rafael Barata colocou é uma formação interessante tem outra formação aqui com o Caio Alexandre o Rogério Senne tem vamos ver qual foi que ele treinou aquele mais justamente justamente confia e aí o que ele colocar meu irmão nós vamos torcer o que ele colocar nós vamos torcer o Rogério Senne tem o treinamento tem a observação tem o dia a dia tem números ele tem métrica demais para tomar decisão então o que o Rogério Senne colocar nós vamos acompanhar eu não vou criticar a escalação do Bahia mais de jeito nenhum eu já venho fazendo isso há muito tempo né eu não critico a escalação não antes de jogar não critico não antes de jogar não critico não vai que dá certo e aí o técnico vem pô você não tem o dia a dia eu tenho o dia a dia eu treinei isso aí entendeu então eu prefiro ver jogar para ter seu comentário né não ver a escalação e dizer que não vai dar certo a escalação pode estar equivocada pode mas quem mostra é o jogo não é o antes do jogo não é verdade quando tem uma escalação que você monta lá você vê a escalação pô isso aqui não vai dar certo não e aí acontece o jogo bem que eu falei não o jogo foi que mostrou que você estava correto mas ele poderia te mostrar também que estava errado então eu prefiro ver o jogo e respeitar o tempo do técnico né ele está lá tem muito mais experiência tem capacidade para isso então ele escalou ótimo vamos ver o jogo agora vamos ver até porque a gente pode questionar que falta um zagueiro a gente pode questionar que falta um centroavante pode questionar que falta um lateral mas opções para trabalhar o Rogério Semi tem né só a lateral esquerda que ele improvisa os demais ele não precisa improvisar então há necessidade de jogadores sim mas o Rogério tem condições pela qualidade dos jogadores de fazer um bom trabalho até no Campeonato Baiano aí o Campeonato Brasileiro vai exigir um pouquinho mais e aí é o Cadu Santoro que entra para justamente trazer jogadores para o Rogério fazer um bom trabalho beleza é esse entendimento que é importante a gente ter porque depois a gente vai fazer críticas que são críticas que não são honestas com o jogador então espera acontecer para depois ter seu comentário Rezende garante o Bahia 100% focado assim se joga se joga clássico o Rezende falou que é o jogo da vida um jogo muito importante vai dar de tudo o Rezende participou da entrevista coletiva dessa semana pode ser algum indício pode ser pode ser algum indício que ele vai para o jogo então vamos acompanhar o bom é que quando ele menciona que é o jogo da vida é o que nós esperamos que o Bahia jogue como se fosse o último prato de comida para a gente poder ser campeão baiano em cima do nosso maior rival beleza e após isso levantar a taça na Arena Fontenova e partir para o campeonato brasileiro contra o Internacional que só está treinando o Internacional está fora das finais do campeonato gaúcho inclusive teve o jogo hoje do Juventude contra a equipe do Grêmio nem sei qual foi o placar eu estava assistindo o jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro o Atlético estava ganhando de 2 a 0 o primeiro tempo muito forte do Atlético mas o Cruzeiro foi lá e empatou foi 0 a 0 Juventude Grêmio 0 a 0 primeiro jogo da final e o Internacional está treinando o Inter está treinando e treinando eles vão ter um jogo da Sul-Americana depois tem um jogo contra o Bahia se não me engano posso pegar até aqui o Internacional porque eles estão fora da final e deixa eu ver se eles estão treinando para pegar isso aqui se eles estão treinando para justamente pegar o Bahia não eles têm antes de jogar contra o Bahia eles têm o Internacional tem jogo aí da Sul-Americana joga dia 2 e joga dia 10 depois joga contra o Bahia então estão se preparando também para esses jogos aí da Sul-Americana antes de encontrar o Esquadrão de Aço isso é ótimo porque se os caras estivessem treinando só para jogar contra o Bahia eles iam entrar bem fisicamente o treino é importante o Rogério Senne fala sobre isso todo mundo fala quem é técnico fala treinar é importante ter tempo de treinamento para fazer correções é importante é diferente de jogo é diferente de jogo então o Internacional joga dia 2 joga dia 10 depois dia 13 contra o Bahia ele joga dois jogos contra a Sul-Americana depois joga contra o Esquadrão de Aço na estreia do Campeonato Brasileiro isso é bom o Bahia faz os dois jogos contra o Vitória e depois estará o primeiro jogo contra o Internacional obrigado Alfredão 0x0 só Bahia também 0x0 me chamou muita atenção o Atlético Mineiro assim ó jogar muito bem e depois jogar muito mal é claro que é clássico e aí vem a situação o time do Atlético é recheado de bons jogadores e o time do Cruzeiro mais operário mais operário não tem caras assim nossa jogadoraço não quem tem é o Atlético o Hulk por exemplo na cara do gol de novo goleiro então assim veja como clássico é um negócio difícil então meu amigo torcedor vamos torcer para o Bahia jogar bem e vencer mas não vamos achar que o Bahia vai golear pé nas costas em cima do Vitória se acontecer ótimo pode acontecer maravilhoso mas a tendência tendência não é essa Atlético Mineiro empatou contra o Cruzeiro o Cruzeiro estava perdendo de 2x0 segundo tempo o Cruzeiro empatou o Juventude empatou contra o Grêmio que é um clássico muito regional ali deles Juventude e Grêmio o clássico forte é o Inter é o Grinal mas veja como é difícil você encontrar um clássico meus amigos amanhã nós estaremos juntos beleza juntos com vocês aqui na nossa jornada esportiva a gente vai comentar vai trazer análise do jogo mais coisas para vocês então nos acompanha estarei como eu aqui do Neto com a rapaziada do Sol mais Bahia também na nossa jornada esportiva deixa eu colocar aqui na tela porque há já uma pressão gigante e com razão da arbitragem meus amigos a galera está muito chateada torcedores do Bahia inclusive em rede social trazendo imagens de situações que envolvem os árbitros que estarão no jogo sobretudo o Alessandro Álvaro Rocha de Matos que é o Alessandro Matos e o árbitro VAR que é o Diego Pombo esses dois aí meu amigão aprontam o Bruno Pereira também não é um árbitro bom para a gente não então meus amigos olho na arbitragem olho na arbitragem porque essa rapaziada não está muito gatinho inclusive no campeonato baiano nós já estávamos falando aqui que é inacreditável para mim inacreditável porque o Bahia é garfado no campeonato brasileiro copa do Brasil a gente sabe mas no campeonato baiano bicho os caras garfando a gente está de brincadeira muito de brincadeira então federação baiana de futebol tem que estar de olho torcedor também de olho porque a arbitragem amanhã eu estou mais preocupado com o VAR com o Diego Pombo estou mais preocupado com o Pombo a escolha do quadro de arbitragem para o Bavi deste domingo pela ida da final do campeonato baiano ela gerou uma enorme polêmica antes mesmo da bola rolar críticas de torcedores do Bahia e o descumprimento do regulamento por parte da própria federação baiana de futebol o nosso querido Bara gravou um vídeo falando sobre isso e é o seguinte onde está o descumprimento da federação baiana de futebol a designação da equipe da arbitragem ela fica a cargo da comissão de arbitragem da CBF conforme o protocolo internacional da da futebol association então a confederação brasileira de futebol é que vai designar arbitragem sorteio mas a própria federação baiana de futebol foi quem realizou o sorteio por conta própria indicando nomes escolhidos internamente a federação baiana de futebol ela se posicionou vou abrir aspas aqui para a federação baiana de futebol ela diz o seguinte o sorteio foi realizado no auditório do TJDF Bahia na presença do presidente da comissão estadual de árbitros de futebol o Jailson Macedo Freitas e dos funcionários da federação baiana de futebol Roberto Oliveira e Nayane Queiroz diz em nota a federação baiana de futebol mas meus amigos está rolando no twitter diversas situações inclusive em um baví de mil novecentos e noventa e nove noventa e oito um baví de mil novecentos e noventa e oito aonde o assistente Alessandro Matos deu gol para o Vitória que a bola nem entrou a bola nem entrou então meus amigos na moral sinceramente nós temos que estar com as nossas barbas de molho barbas de molho porque esta arbitragem escalada pela federação baiana de futebol ela pode aprontar ela pode aprontar e não duvido não não duvido o que esses caras estão errando meu amigo e que me impressiona mais pô o Bahia é soberano na Bahia soberano e esses caras meu amigo está de brincadeira com a gente caiu aqui a internet foi caiu aqui a internet caiu voltou voltou a internet está voltando aos pouquinhos né está voltando olha o gol aí olha o gol aí olha a bola não entrou mas para o Alessandro Matos a bola entrou para o Alessandro Matos a bola entrou deixa eu botar aí na tela está aí na tela está aí na tela a bolinha aqui para o Bandeira assistente da Bandeira o Alessandro Matos a bola entrou e o Vitória empatou o jogo estava 1x0 o Bahia então meus amigos vamos ver vamos ver o que vai acontecer mas a pressão em cima da arbitragem já começou e começou com força torcida do Bahia nas redes sociais inclusive acredito que isso também causou uma movimentação do Esporte Clube Bahia para ficar atento aos lances o Rogério Senne antes até pediu uma arbitragem de fora hoje eu vi a final do campeonato se arremessi também com árbitros de fora inclusive até o quarto árbitro de fora e a Federação Baiana optou pelo pela solução caseira vamos aguardar tomara que os árbitros da partida quando eu falo árbitros é Bandeira vá todo mundo o árbitro central todos eles possam justamente fazer um bom trabalho e o bom trabalho do árbitro é ser imparcial e não comprometer o resultado da partida estou tendo internet aqui no sacode danado sacudindo no sacolejo da internet mas a gente vai se virando aqui beleza quem comanda o futebol baiano e brasileiro são penosas vai fazer de tudo para dar o título para as galinhas eu sou a Bahia está todo mundo preocupado está todo mundo preocupado a diretoria e a torcida tem que cobrar mas os atletas não podem se deixar levar pela arbitragem verdade o negócio da arbitragem é torcida cobrando diretoria cobrando o jogador fica a parte disso e poder jogar e não esquentar não esquentar a cabeça para não levar amarelo à toa para não ser expulso depois à toa não ser marcado também pela arbitragem à toa então deixa com a gente na cobrança o jogador vai jogar a bola para fazer a alegria do torcedor obrigado meu querido Anderson o Elton Menezes fico com medo pois o Bahia está jogando sem intensidade não sei se é a formação condicionamento físico dos jogadores obrigado Elton Menezes e aí tem um detalhe Elton obrigado viu o Rogério Senne aproveitou e nem viajou também né o jogo lá na Paraíba foi equipe sub 20 a gente viu e o Rogério descansou bastante a equipe e ele falou sobre isso ele precisava melhorar a questão física descanso também é treinamento o jogador está ali responsável descansa está com a família se hidrata bem dorme bem isso é importante para que ele tenha um bom desempenho físico o Bahia só treinou dois dias para esse jogo dois dias acredito que os dias não treinados foi justamente para recompor a questão física dos jogadores porque eu volto a dizer descanso também faz parte do treino beleza meu amigo sentou o dedo no like já vem não na moral na moral faça como meu querido Valdeonor que está com a gente aqui meu brother Valdeonor Patrício gente boa na melhor qualidade meu time para brocar os galinhas fujonas no Barra Lixo Marcos Felipe Arias Canu Coeste Rezende Alexandre Jean Lucas Everton Ribeiro e Cauli Taciano e Ademi 2x0 para o Bahia obrigado meu querido Valdeonor com a gente é isso daí vamos lá tem mais aqui tem mais para a gente ler claro 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 cadê Emerson Ferretti presidente do Bahia que não vai nas mídias contestar essas decisões acho que a parte do futebol está muito com o City inclusive contratou o Vitor Ferraz que é muito competente para estar fazendo esse trabalho de bastidores o presidente da associação o nosso querido Emerson Ferretti tem atribuições fora do futebol está ali com o projeto vai passar na mão do Bahia com certeza a armação está pronta aqui meu querido Jailton obrigado meu querido Jailton pessoal que está com a gente aqui senta ali o dedo no like arrebenta e joga duro faça como o nosso querido só Bahia o bandeirinha torcedor das Galinhas Ferrenhos sempre nos prejudicou aí e foi árbitro da FIFA da arbitragem da FIFA muitos anos muitos anos o Alessandro Mato muitos anos como árbitro da FIFA meus amigos cadê o like galera cadê o like cadê o likezinho cadê aquele like moral que a gente tem que pedir para justamente fortalecer o canal a galera gosta a galera gosta números do Caio Alexandre quatro participações igual olha o movimento do Caio Alexandre aqui olha a movimentação do Caio Alexandre o movimento dele é um volante agora o Wendel ele está mais avançado do que um volante cabeça de área porque o Bahia tem a bola esse é um movimento de 2024 o Bahia na maioria dos jogos tem a posse de bola então o volante joga um pouco mais adiantado mesmo eu acho que no brasileiro pode até modificar se não modificar e o Alexandre ficar nesse movimento aí é porque o Bahia está soberano para caramba porque é um volante bem adiantado isso acontece porque o Bahia tem posse de bola muita posse de bola o volante joga um pouquinho mais à frente nós temos aí o Jean Lucas o movimento do lado esquerdo o Jean fazendo como se fosse ali um meia atacante do lado esquerdo ele pode jogar como volante também ele pode fazer isso aqui priorizando mais o lado esquerdo claro você vê que o mapa de calor do Caio Alexandre é um volante que está mais do lado direito o Jean Lucas você tem aqui o Jean mais do lado esquerdo Wendel porque está bem vermelhão o Caio porque a bola sempre vem para ele a bola sempre está em movimento com o Caio o Caio é sempre o início de muitas jogadas do Bahia na distribuição do jogo nós temos aqui também o mapa de calor do Everton Ribeiro bem do outro lado do lado direito bem aqui do lado direito movimentando dialogando com o lateral com os pontos também quando jogam quando passam ali então está aí o movimento do Everton Ribeiro 13 jogos Everton Ribeiro tem 3 gols já pelo Bahia tomara que faça o dele amanhã também algo que chama atenção é bolas recuperadas 55 nós temos aqui 74 bolas recuperadas do Jean nós temos aqui cadê tem o número do Caio não tem não acerto drible aí 102 bolas recuperadas também quando você recupera a bola tão assim dentro da área você vê a maior porcentagem do Caio Alexandre é dentro da área do adversário Jean Lucas dentro da área do adversário Everton Ribeiro dentro da área do adversário e todos eles tem o número de bolas recuperadas o Bahia vem recuperando bolas muito próxima do campo de gol do adversário isso é bom no mapa de calor você vê eles estão muito dentro do campo do adversário recuperando bolas é uma das melhores formas de contra-atacar é você estando próximo do gol do adversário muitas vezes você recupera a bola distante demais recupera distante demais o Everton Ribeiro quando recuperou 55 bolas provavelmente 90% delas foram recuperadas dentro do campo do adversário o movimento dele mostra se você tem o Jean Lucas aqui que recuperou 74 bolas olha o mapa de calor do Jean muito dentro do campo do adversário provavelmente 90% disso recuperado foi dentro do campo do adversário aí você tem aqui 102 bolas recuperadas olha onde Caio Alexandre joga dentro do campo do adversário recuperou ali também então é uma arma poderosa que o Bahia pode usar amanhã contra a equipe do Vitória e para finalizar aqui nós temos o Cauli o Caulidade primeiro em passes decisivos primeiro em grandes chances criadas isso em 2024 beleza primeiro em finalizações segundo em notas no software score do elenco do Bahia finalizações segundo assertiva então acerto de passes também o Cauli aos poucos vai encontrando o seu jogo o Bahia joga diferente de 2023 verdade seja dita o Bahia joga um pouco diferente então o Cauli agora em 2024 vai encontrando né a melhor forma de jogar chegou o Caio Alexandre chegou o Gianluca chegou o Everton Ribeiro jogadores que ele não jogou o ano passado e também a formação tática do Bahia é diferente então aos poucos o nosso Cauli vai encontrando o seu jogo né o Bahia vai ser garfado amanhã será vai ser não com fé em Deus não pode ser não obrigado meu querido Everaldo Feliciano gente boa da melhor qualidade nos acompanhando aqui também no nosso canal é meu amigos no programa Bora 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 Bahia é meu amigo Bora Bahia com a gente meus amigos deixa eu agradecer a todos vocês muito obrigado mesmo estamos chegando a uma hora de live né muito bom muito agradável amanhã vamos estar juntos novamente né o jogo 16 horas o jogo que é o horário tradicional do futebol brasileiro então nós temos um domingo aí de muita expectativa pra um grande jogo espero que o Bahia possa vencer eu vou estar junto com meu querido Neto vou estar junto com meu querido Matheus Barbaço Vitor Torres a turma toda acompanhando esse grande clássico que vale taça amanhã o primeiro jogo o Bahia fazendo um bom jogo desempenhando muito bem e vencendo vai ser fundamental pra gente levantar essa taça lá na Arena Fontenove mas o jogo é difícil o jogo não é fácil é o nosso maior rival que também tem os mesmos objetivos de vencer espero que dê Bahia e você também senta ali o dedo no like se inscreva no canal compartilha o nosso link é a nossa mensagem pra que você dê essa moral pra gente somos mais de 31 mil inscritos graças a você forte abraço excelente noite 21 horas e 58 minutos valeu gente um abraço e aí e aí